Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, eu já peço seu like e sua inscrição. Pessoal, primeiro link da descrição, tem o curso do Vidente Se Ganeado, que baixou o preço, agora só não vai comprar quem não quiser. E no segundo link, tem o meu canal de dicas para homens. Você homem que quer aumentar o tamanho da sua ferramenta, você sabe do que eu estou falando, corre no link aí da descrição também. Foque em mim aqui, Webcam. Bom, vamos lá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o Vidente Carlinhos. O Vidente Carlinhos se pronunciou lá no seu Facebook, depois que o Jornal Nacional lançou esse possível envolvimento do Bolsonaro, no caso Marielle, o jornal não afirmou nada, e muito menos o Carlinhos afirmou que o Bolsonaro tem culpa no cartório. O Carlinhos disse, muita gente não entendeu lá no vídeo anterior, é que o nome de Bolsonaro seria envolvido nesse caso aí da Marielle, e está sendo envolvido. As coisas que o Carlinhos fala é de responsabilidade dele, mas eu sempre trago aqui para vocês, porque eu sei que vocês sempre têm opiniões diversas, opiniões assim, muito, o que eu posso dizer? Opiniões que acrescentam, nem todos, porque tem gente que só sabe xingar, aquela velha história de sempre. Pessoal, deixa eu só dar um recado rápido aqui. Muita gente pediu para que o curso do Vidente Segane Água baixasse o preço, porque R$ 497 está muito caro. Eu insisti muito com o Iago para conseguir baixar, e eu não sei por quanto tempo vai ficar nesse preço baixo de menos de R$ 150, Então, quem for querer, acessa nesse momento, pausa o vídeo, acessa lá o site do curso, no primeiro link da descrição, lá tem todas as informações do que tem no curso, os módulos, tem uma entrevista minha com o Vidente Segane Água, revelando um pouco do que tem no curso, então assim, só não faz quem não quiser, beleza? Agora então, fiquem aí com esse vídeo do Carlinhos se pronunciando sobre essa previsão em que ele acertou, e mais um desabafo que ele fez lá no canal dele. Pode rodar! Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, quem fala aqui é o Vidente Carlinhos, e eu estou aqui para falar para vocês uma coisa, a vocês de toda a parte do Brasil, vocês têm acompanhado todas as previsões que eu tenho feito relacionado ao nosso presidente, e outras previsões, vocês sabem que quando eu comentei lá atrás do avião da Chapecoense, ouvir um programa de televisão, ninguém acreditou, e 30 dias depois aconteceu, junto com a Olga Bon Giovanni na TV Band, vocês lembram disso, né? Copa de 2014, quando eu falei que o Brasil levava uma goleada, um gol atrás do outro, e que não levava a Copa do Mundo, e que o Neymar não jogaria os últimos dois jogos, vocês lembram disso? Passou no Fantástico e outras televisões por aí, no mundo, né? E hoje eu estou aqui para falar para vocês, a justiça do Rio de Janeiro tem que tomar o máximo de cuidado, e arrumar proteção para o porteiro que fez essa denúncia, envolvendo a família Bolsonaro, ou citou o nome do Bolsonaro lá. Então, preste bem atenção, a justiça brasileira, aí do Rio de Janeiro, tem que tomar o máximo de cuidado, e, na verdade, e no máximo agora fazer uma proteção em cima desse porteiro, ou das pessoas próximas a esse caso Marielle. Até mesmo que estava muito estranho, todo mundo, ninguém se sabe quem foi que matou, quem foi que deixou de matar, mas todo mundo, a justiça está buscando em silêncio, né? E agora surge essa situação que possivelmente poderá trazer danos ao próprio Bolsonaro, e vocês sabem, desde o dia em que ele ganhou a eleição, eu disse para vocês que ele não terminaria o mandato dele. Não sou eu dizendo nada, não estou acusando ninguém, como todo mundo sabe disso, eu só faço previsões. Então, eu só tenho que falar para vocês uma coisa, tá? Isso vai mexer muito com a moral, com o trabalho, com a presidência do Bolsonaro, e poderá trazer o Morão, como todo mundo sabe lá atrás, eu disse que, eu via que o Bolsonaro não chegaria até o final, tá? Mas que torcia por ele até mesmo, porque eu sou brasileiro e quero melhor para o nosso Brasil. E realmente eu vejo isso, gente. Bolsonaro não termina o mandato dele, não dá para saber qual é o assunto, qual é o problema, se é de saúde, e todo mundo sabe que eu comentei isso lá atrás, eu apenas faço previsões, e na verdade não sou eu que mando prender ninguém, e que fico caguetando ninguém. Isso eu sei dizer que ele não termina o mandato dele. Vocês podem ter certeza disso, que quem vai assumir chama-se Mourão. Marca que eu estou falando para vocês, e pode ter certeza. Vamos supor que não tenha nada a ver com o presidente da república, essa situação de Marielle. Vamos supor. Mas acontece que no Brasil nós vivemos assim, primeiro escondendo para depois julgar a pessoa. Até a pessoa provar que fosse de porco não é tomada, já perdeu o mandato, já tem um monte de rolo, então é o que acontece hoje. Quantos pais de família hoje não estão presos por aí sem dever, porque estão respondendo uma coisa que não deve. Então é assim que funciona. Hoje a mentira tem mais valor do que a verdade do nosso Brasil. Ou seja, as pessoas que julgam lá, eles não investigam primeiro. Então essa é a pura verdade. Por isso eu volto a falar para vocês, Bolsonaro não termina o mandato dele, e vou deixar bem claro para vocês, é um pepino pesado que está vindo para cima dele aí, porque vocês podem ter certeza disso. E o porteiro e as pessoas têm que, a justiça deve tomar o máximo de cuidado para preservar esse porteiro, porque eu vejo algo acontecendo pior para cima desse porteiro, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos aí. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. Já estou na Uber, e indo para o trabalho atrasado. Eu acordei atrasado. Onde eu estou ficando, estou um pouquinho afastado da onde eu estou atender. E o pessoal está me esperando, você que está me esperando aí, aguarde, daqui a pouquinho eu estou por aí. Eu só vou passar no lugar para tomar um café e já chego por aí. Tá bom, gente? Tudo bem? Patrícia. Oi, Patrícia Alves. Tudo bem? Gente, já estou no Uber. Já estou indo trabalhar. Isso, já estou indo para o táxi, já estou indo para trabalhar. Agora vou tomar um café, né? Ali na Praça Silva Romero. E... E vou trabalhar. O pessoal está me esperando aí, você que está esperando aí. Daqui a pouquinho eu estou aí, viu, gente? E já começa a trabalhar. Sábado, lembrando que sábado eu estou até a uma da tarde só, viu? Quem quiser ir falar comigo no sábado, vai cedo. Porque quem estiver lá, sem problema. Chegou depois da 1, não vai ter ninguém mais atender mais, não. Tá? E hoje vai ter as 5 e meia, 6 horas. Tá? Amanhã a mesma coisa. Tá? E eu estou esperando vocês. E no... E na sexta-feira também. Sexta, 5 e meia, 6 horas. Espero que eu não vou sair lá. Não está a tua peste. Tá bom? E quem chegar cedo, pode ir tomar um café comigo lá na Praça Silva Romero. Tá bom? Quem chegar cedo, quiser ir lá tomar um cafezinho comigo, vou estar lá na Praça Silva Romero. Que nem agora. Estou indo lá tomar um cafezinho. Se tiver alguém que ir tomar um café lá, pode ir lá que eu estou lá. Tá bom? Eu e minha turma, né? Onde vai, tem que estar com a turma do lado. Tá bom? Então... E mais tarde tem live pra vocês, tá? Mais tarde vai ter live pra vocês. Vai ter uma live bem legal. Tá? De uma hora pra vocês mais tarde. Tá bom? Eu estou numa fome. Vou contar pra vocês um segredo. No dia de ontem, tá? Eu fui inventar de comer uma pizza. O nobre colega foi comprar uma pizza pra nós. Ele foi comprar uma pizza. Tá? E estamos esperando a pizza. Quarenta minutos. Meia hora. Tá? Porque o pessoal... Ele comprou e o pessoal ficou trazer. Beleza. Quando a pizza chega, eu já estava... Os olhos já estavam virando assim, ó. Eu estava parecendo os olhos de coruja. Os olhos do pica-pão. Não estavam em perigo. Não há fome danada. Na primeira dentada que eu dei na pizza, imagino que estava junto. Uma tocha de cabelo. Porque não era uma só. Um cabelo só. Uma tocha de cabelo. E aí já não jantei. E vocês imaginam como eu estou nesse momento. Então, por isso que eu estou pedindo a você que está em casa aí agora. Você que já está aguardando, eu vou te atender. Tá bom? Aí... O que que é, Juliano? Então... Então... É por isso que eu estou falando para vocês. Então, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Aguenta as pontas aí que já já estou aí. Tá bom? Já já estou aí para atender vocês. Com o maior carinho do mundo. Gente, não leve dinheiro. Leve uma cesta básica no valor de 100 reais. Ou cinco brinquedos de 18 a 20 reais. Tá bom? Eu estou esperando vocês. E... Só vou tomar um cafezinho. Já estou descendo para atender vocês aí. Tá bom? Amo vocês. Mas já tem live, viu? Aí eu respondo todas as pessoas. Daqui a um pouquinho eu vou responder vocês. É que eu estou dentro. Eu enxergo pouco. E estou dentro do táxi. Aí acontece. Você fica fazendo assim, ó. Eu estou pulando e eu enxergo pouco, né? Aí eu falo com vocês daqui a um pouquinho. Eu vou agradecer você por ter levantado cedo. O tempo está me esperando. E eu até agora não cheguei. Tá bom? Peço desculpa. Mas que o horário começa aí às sete da manhã, né? E... Mas peço muita desculpa a vocês. Daqui a um pouquinho o Vidente Carlinho vai estar aí com vocês. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo a todos. Bom, meus amigos. E aí? O que vocês acham? Acham que o Bolsonaro pode ter um envolvimento nesse caso? Acham que é só a Globo querendo prejudicar ele? Enfim, o Bolsonaro ficou muito bravo mesmo, tá? Com esse... Com esse... Com esse possível envolvimento aí, né? Que a Rede Globo tentou jogar nas costas dele aí, né? Que a gente não sabe se é real ou se não é. Enfim, ele ficou bravo demais. Fez uma live lá, né? Meio que chorando, assim. Bem estressado e tal. Chamou eles de canalhas. A Rede Globo, né? O jornal nacional ali que fez esse... Essa junção aí dos dois, né? Enfim, chamou eles de canalhas, xingou muito. Falou que o que a Globo quer é ver os filhos dele presos. E, nossa, ficou muito bravo, tá? Eu fiz vídeo aqui no canal mostrando essa live aí do presidente bravo pra caramba. Eu nunca vi um presidente bravo xingando. Pô, não posso falar se não é o YouTube desmonetiza. Enfim, ele ficou macho, galera. Macho de fazer esse envolvimento aí da família dele nesse caso aí, tá? Mas eu quero que vocês assistam lá, né? O que ele se pronunciou lá, assiste aqui no canal que eu postei. Depois volta aqui, assiste esse vídeo aqui, né? Pra vocês terem uma opinião. E assiste também a matéria do Jornal Nacional pra vocês terem uma opinião. Se vocês acham que tem alguma coisa a ver, que não tem, que o Bolsonaro é culpado, que não é. As questões é que é cedo pra falar se existe algum culpado. Como envolver o nome do presidente, nesse caso da Marielle aí, vai ser enviado pro STF, né? Porque envolveu o nome do presidente. Então, quem vai investigar mais a fundo vai ser o Supremo Tribunal Federal. As mídias sociais não param de falar nisso, tá? Todo mundo não para de falar desse assunto. Do Bolsonaro, possivelmente envolvido no caso Marielle. E assim, eu não sei o que vai ser disso, né? Se for provado que ele não tem culpa, ele com certeza vai meter um processo aí na Rede Globo. Assim como ele já falou aí. Não falou, mas quis dar a entender aí que ele ainda vai prejudicar muito a Rede Globo ali nos orçamentos. Porque ele ficava falando toda hora na live. Rede Globo, vocês perderam! Tá ok? Quando vocês vão entender que perderam? Então, ele ficou muito bravo. Isso aí vai ter consequências pra Globo, né? Agora sim, eu fico pensando. Obviamente que não se dá pra afirmar nada. É cedo pra falar alguma coisa. Não tem como falar que ele realmente é culpado ou não, né? Às vezes foi só coincidências mesmo. Os caras estão no mesmo condomínio que ele. Perto da casa dele. Enfim, mas já pensou, cara? O presidente da república envolvido num assassinato desse, o que ia acontecer com o Brasil? Imagina, o presidente ia ser impeachment ou até preso, né? Caso seja real, por exemplo. Se for verdade. Eu não acredito, mas eu também não ponho a mão no fogo por ninguém. Mas aí vocês já pensaram o que pode acontecer, cara? O escândalo internacional. Nosso país já é envolvido num monte de escândalo já de corrupção. Agora de assassinato de vereador, nossa, pelo amor de Deus, né? Ia ser um baita escândalo, mas eu só tô supondo aqui, né? Não se sabe de nada ainda. Eu quero muito saber sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Pessoal, acessa o curso Dovidentes e Ganhado. Tá numa promoção. Eu não sei quanto tempo, tá? Porque eu tive que convencer muito ele pra ele querer fazer essa promoção aí. Por esse valor aí, né? Que tá menos de 150 reais ainda. Parcelando em 12 vezes no cartão. Então agora realmente só não faz quem não quer, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau.